Oi gente eu sou Fabrício Albuquerque você está no canal resenheiro e hoje nós vamos falar sobre o maravilhoso Cabo do Medo do John Dean McDonald o que você faria se um psicopata assassino louco barril tivesse atrás da sua família querendo matar você e sua família todinho sabe aquele livro para te deixar coendo as unhas alucinado doido você querendo ler até o final logo para ver se aquele que esse terror acaba que ele te deixa frito é esse livro eu postei até na minha conta no Instagram falando isso me segue lá no Instagram rios pequenininho lá falando como diz que eu fiquei apaixonado por esse livro apaixonado porque eu me você que você começa a ler e aquela coisa da tensão crescente sabe o livro que funcionou demais para mim assim que você fica empolgadíssimo com a leitura eu fiquei empolgadíssimo com a leitura a forma do John McDonald escrever a princípio me me deixou assim meio sabiado falei assim não sei se vai dar certo não sei se nosso relacionamento vai dar certo entendeu mas conforme a leitura foi seguindo o negócio bombou velho bombou na minha mente assim eu já tinha visto o filme esse livro ele já recebeu duas adaptações para o cinema a delas lá na década de 60 e o outro agora na década de 90 dirigido por Martin Scorsese e tendo no seu elenco ninguém mais ninguém menos do que o meu um dos meus atores favoritos o Robert De Niro no papel do vilão que ele rendeu inclusive uma indicação ao Oscar então veja lá o filme que o filme por se trata de uma adaptação é lógico ele foge algumas coisas do livro mas hoje eu quero falar do livro que o Rio do livro é topo é legal a hora mas o livro é demais o livro conta a história de um ex-soldado o exército americano que ao servir na Austrália um dia ele tava voltando para o quartel lá e tal e ele escutou num beco um gemido de uma uma garota e tal e ele foi ver que essa garota estava sendo violentada estava sendo estuprada por outro soldado esse outro soldado era ninguém mais ninguém menos do que Max Cad ele passou uma moto bem agora que merda esse Max Cad ele foi indiciado então e o Sam Bolden que é esse soldado de quem eu vos falo ele foi testemunha-chave nesse julgamento e levou Max Cad a prisão perpétua e aos trabalhos forçados esse cara ficou preso por 14 anos planejando então a sua vingança planejando como é que ele ia se vingar desse cara que ele julgava que tinha sido culpado dele ter sido preso e condenado à prisão perpétua e claro que não teve nada a ver com o ato do é o dele de ter estuprado a menininha lá não a culpa foi do Sam Bolden Sam Bolden Sam Bolden Sam Bolden Sam Bolden Sam Bolden você vê né parece que o livro é uma história brasileira e ele sai então da cadeia e ele vai atrás do Sam Bolden Sam Bolden Sam Bolden Sam Bolden Sam Bolden e da sua família ele vai parar lá na cidadezinha lá onde eles vivem e passa aterrorizar então aquela família ameaçando aquela família perseguindo aquela família família essa que é uma família é tipo aquela família de comercial de margarina manja o café da manhã não tem que tiver na geladeira para você fazer Gustavo porque eu não sou tão empregada tudo certinho família feliz esposa que é o esposo que é uma esposa três filhos lindos e o primeiro encontro deles já é algo muito marcante assim que já instiga aquela aquela aflição assim porque ele fala assim Nossa você tem tudo e eu não tenho nada né eu não tenho nada por sua culpa ele em outras palavras o Max Caddy faz o Sam Bolden Sam Bolden Sam Bolden acreditar né E aí ele passa a ameaçar que eu quero colocar você em pé de igualdade já ameaça o cara ali já mete o louco no cara e uma das coisas mais interessantes desse livro é que normalmente você vê algumas atitudes em algum em alguns personagens de livro só atitudes estúpidas idiotas você fica louco de raiva do personagem do personagem às vezes você precisa até entender que o personagem é idiota para você conseguir ver a história a história para eu nunca vai uma coisa dessa mas o personagem faz mas nesse daqui o Sam Bolden ele decide contar para a mulher dele que decide contar para os filhos dele tudo tá acontecendo que teve o cara que o cara foi incriminado é com base no testemunho dele né e que agora ele tá louco atrás deles e tá ameaçando ele e tal então ele põe a família toda a par daquilo e o Sam Bolden então ele passa a tomar algumas medidas tentando amenizar aquele assédio do Max Cad aí para para pensar se você essa família essa família perfeita maravilhosa linda igual a sua família e aí de repente um psicopata atrás de vocês que que vocês fazem a que você vai fazer aí o Sam Bolden foi o que para procurar a justiça só que a justiça não pode fazer nada porque o cara só ameaçou o cara não fez nada e aí a a justiça fala não não a gente não pode fazer nada para o senhor não meu senhor o Sam ele é advogado como advogado ele acredita nas leis ele acredita que a que as leis vão amparar ele que as leis vão defender a família dele só que aí quando ele procura a polícia a polícia já se mostra inoperante a polícia mostra para ele que não é bem assim que a polícia vai vai ser reativa ter e somente se o Max Cad fizer alguma coisa que eles vão poder fazer uma coisa vai esperar matar alguém da minha família vocês fazer alguma coisa e aí até acontece uma coisa que eu não vou contar porque é spoiler e eu não sou de entregar spoiler você sabe que eu não dou spoiler nenhum aqui mas aí acontece uma coisa com a família deles só que ele não tem como provar que foi o Max Cad e aí depois o Max Cad fala para fazer uma volta recognised que ele vai matar o Son Bolden 6 vezes eu não vou contar mas Enfim o que que o São Boulin decidir se esconder a família vamos esconder a família vamos tentar até esse cara maluco desistir só que eles quer dizer 100 né amigo ele não desiste e fica aquela coisa assim aquele conflito Por quê? Porque uma parte dele, um lado dele, quer muito defender a família com unhas e dentes. A Carol, a esposa dele, principalmente, vira tipo uma leoa. O livro traça muito essa analogia de selva, daqueles instintos, porque vivendo em sociedade, você espera que as leis prevaleçam, que a ordem prevaleça. Então, quando aparece alguém que é totalmente desvirtuado e totalmente desapegado às leis e à ordem, então o instinto, vamos dizer assim, primitivo do ser humano, ele impera. E no caso de Sam e Carol, como de repente um animal caçado, ele toma uma atitude de fugir, de se esconder. E aí começa aquela coisa meio da caça, sabe? A caça e o caçador. Um animal feroz está na selva, está louco pra atacá-los e aí eles se escondem. E aí o livro, ele vai nessa caçada, nessa busca incessante do Max Caddy de conseguir a sua vingança, de atacar e da família de se esconder, de se proteger, de fazer alguma coisa pra não ser atingido por ele. Cara, o Max Caddy, ele é um puta de um vilão, baita de um vilão, é um vilão top, velho, top. Só que esse vilão, você fica, ah, morrindo de raiva do cara, porque ele é um psicopata, ele é um doido. Para, porque é um cara que ficou 14 anos na cadeia, só matutando, só maquinando como é que ele ia fazer, o que ele ia fazer pra conseguir a vingança dele, pra conseguir colocar na cabeça louca dele, impede igualdade o Sam Bowden com ele, entendeu? Porque ele acha que o Sam Bowden que é responsável por ele ter ficado 14 anos na cadeia. E quando ele sai, ele sai feito um animal arisco, num determinado momento, vou entregar só uma coisa assim, uma coisa assim. That's not a spoiler. That's not a spoiler. Uma das coisas que Sam Bowden faz é colocar uma agência de investigação particular pra ficar no rastro dele, pra ficar vigiando ali os passos dele, pra entender o que ele quer fazer, o que ele vai fazer. O cara descobre quem é o detetive e ganha toda a história e desmascara toda a agência, ela quebra a agência de investigação e ele fala, caramba, mano. Então ele é assim, ele é como se fosse um felino, tá entendendo? Um cara astuto. E além de tudo, ele é forte absurdamente, é violento absurdamente. É um psicopata top. Pensa num dos melhores vilões que eu já vi na literatura, é esse Max Cad. A leitura, ela funcionou muito pra mim. É um livro assim que eu indico demais pra você ler. O livro pra mim só não foi melhor porque o final, não é que o final seja ruim. Não vai por esse lado aí não. Mas eu esperava um outro desfecho pro livro, sabe? Um outro caminho pro livro. Mas essa é coisa minha, coisa particular minha, da minha cabeça ali. De doido também. Mas mesmo assim é um livro, meu Deus do céu, memorável. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um livro que eu indico demais. Uma leitura que foi maravilhosa de fazer. Tá bom? Beijão pra você. Fica com Deus. Até a próxima. Tamo junto. Tchau.